As dependências do Palácio Barriga Verde ficaram lotadas para a sessão solene de outorga da Comenda do Legislativo catarinense. Esta é a maior honraria concedida pelo Parlamento, entregue sempre a personalidades e organizações que promovem o engrandecimento social, cultural, político e econômico do Estado. Este ano, foram 42 condecorações. A comenda foi instituída por uma resolução de 2008 e unifica as homenagens concedidas pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cerimônia é anual. Cada parlamentar escolhe um homenageado, sendo que o presidente do Parlamento tem direito de indicar dois nomes. Em alguns casos, deputados licenciados também podem homenagear. A cerimônia foi realizada no Plenário Osni Regis, na noite desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Para acomodar todo o público presente, foi preciso montar um auditório no hall, com telão, para que todos pudessem acompanhar a sessão. Antes e depois da cerimônia, a Orquestra Clave de Sol, de São João do Oeste, composta por estudantes do ensino médio, se apresentou para os convidados. É um grande gesto, um gesto em reconhecimento a pessoas, a entidades, que de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, essa mais alta honraria que a Assembleia presta nesse momento é verdadeiramente um grande reconhecimento, é um aplauso a essas pessoas, a essas entidades, que fizeram a diferença por nós, por Santa Catarina, pelo nosso Estado maravilhoso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas... Os hinos nacional e do Estado de Santa Catarina foram interpretados pelo barítono Giovanni Cascais Pacheco, acompanhado do tecladista Samuel Rosa. Entre os homenageados deste ano, estavam empresários, servidores públicos, profissionais liberais, religiosos, desportistas e outras personalidades e organizações de destaque que fazem a diferença na sociedade catarinense, contribuindo para tornar o Estado mais desenvolvido, mais justo e mais humano. O discurso, em nome de todos que receberam a condecoração, foi feito pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravádio de Nova Veneza, Padre Joel Sávio, escolhido pelo deputado Tiago Zilli para receber a honraria. Além de se dedicar ao Santuário, Padre Sávio também se destaca pela atuação na Penitenciária Sul e por visitas a idosos e doentes, levando fé e esperança aos que mais precisam. Para quem recebe, é uma oportunidade também de olhar para trás e dizer, olha, algumas coisas que eu fiz valeram a pena. Por isso, é um reconhecimento, não no sentido de aplauso, mas de lembrar que as coisas que a gente faz valem a pena, pequenas ou grandes, valem a pena. Por isso, acho que ser homenageado ou fazer parte desse momento, desses 40 homenageados, é muito bom. Durante a sessão solene, o público também acompanhou a apresentação do grupo de musicoterapia Tribo 84 de Balneário Camboriú, composto por pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Este é considerado um dos momentos mais importantes do ano na Assembleia Legislativa. O deputado Marcos Vieira se pronunciou durante a sessão solene, falando em nome de todos os parlamentares. A Assembleia Legislativa, no ano que completa o seu 190º aniversário e também o 35º aniversário da Constituição do Estado, fazer essa sessão solene de entrega da maior comenda do Legislativo catarinense a pessoas e entidades, é porque realmente todas elas contribuíram e vão continuar contribuindo muito para o desenvolvimento de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma de que nós, 40 deputados, a indicarmos e o plenário referendar a indicação de pessoas e entidades, é realmente algo de extraordinário, algo de muito importante para o Parlamento catarinense, sobretudo para cada uma das cidades, para cada uma das comunidades e para cada um dos setores em cada um dos homenageados atua. Um, dois, três, super!